Cara, eu conheci com o nome... Não vai ter carne não, né? Não. Você quer tocar guitarra? Não, não, não. Você que sabe. Se você quiser tocar guitarra, sei que tu é herói. Não, eu não sou herói. Não sou herói. Uma vez eu falei numa entrevista, que eu falei assim, coitado de mim, eu falei assim, não, eu não sou um guitareiro. Aí eu falei assim, eu não sou um guitareiro. Você não é um guitareiro. Você não é um guitareiro. Você não é um guitareiro, você é um herói. O que eu quero fazer agora? Quer começar agora? É um guitareiro? Pode ser. Não é por causa do guitareiro, não. É temático mesmo, justamente isso. Mas é verdade. Uma música que a gente... É. É. É um guitareiro. É uma coisa importante para mim, para nós. É importante para nós. Juntos, para nós. Estão, em contato. É uma coisa que a gente... É. Especialmente essa música, não é? É um guitareiro. É um guitareiro. É um guitareiro. Na escola Park, onde nós nos conhecemos. No Rio de Janeiro, minha primeira escola. Eu vim da Bahia, ainda muito pequeno. Vamos? Ah, tem mágica? Na verdade, eles estão me chamando. Eu sou um pai. 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 Para a letra de patina. Chega a bênção de Claudina. Quando a minha bomba filha. Que saudade das meninas. Tuas velho maravilhado. Minha cara duas filhas. Minha cara. Minha cara. Minha cara. Amém. 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 Amém.